Música Olá, o Trajetórias já está no ar. No dia 26 de março, Porto Alegre completa 250 anos. E para homenagear essa data, a TV Câmara está exibindo uma série de programas com a participação de pessoas e instituições que ajudaram a construir a história da capital. E hoje nós falamos sobre o Museu Joaquim José Felizardo com o diretor da instituição, Vicente Bogo, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa referência em cultura aqui para o município. Muito bem, então seja bem-vindo. Tudo bem, diretor? Obrigado, é um prazer, uma alegria poder compartilhar contigo, com a comunidade toda, sobre um pouco da história e a importância do Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo, que é um patrimônio da cidade extraordinário, mas nem tão conhecido assim. As pessoas estão muito acostumadas a olhar a parte artística, a parte dos museus, mais no centro histórico de Porto Alegre, mas aqui, bem perto do centro histórico, na Cidade Baixa, na Rua João Alfredo, está o Museu Municipal, na verdade, Museu de Porto Alegre, que tem, que detém ali o acervo fotográfico e o acervo arqueológico de Porto Alegre. Na verdade, isso é um acervo iconográfico e arqueológico. E também um acervo tridimensional, a rigor tridimensional é porque, na verdade, são objetos que envolvem até chapéu de ex-prefeitos, documentos do passado, imobiliário, várias coisas que estão guardadas no acervo anexo do museu. Só para introduzir a explicação, o Museu Joaquim José Felizardo, na parte do acervo fotográfico, possui cerca de 12 mil fotografias, muitas do século XIX e a maior parte do século XX até os anos 70, quando foi feita a criação do museu. Esse acervo fotográfico foi feito a partir da recuperação de acervos que a prefeitura tinha à época e de doações que foram feitas por pessoas da comunidade que tinham registros antigos. E, quando vai passando de pai para filho, para neto, às vezes as pessoas já não sabiam o que fazer com aqueles registros, de ruas, de prédios, do carnaval, do passado. Então, o acervo, enfim, o Museu de Porto Alegre recepcionou esse material. Agora, por sinal, até estamos pensando em como atualizar o acervo dos anos 70 até os dias atuais. E o acervo arqueológico contenta cerca de 214 mil peças, resultante, na maioria, de escavações feitas no município, muitas, na cidade de Porto Alegre, na medida em que, por exemplo, o DMAI vai abrindo valas para instalar água e esgoto, às vezes são encontrados objetos do passado, partes de objetos, ferramentas, produtos que, de alguma maneira, registram como era a vida no passado. Então, o Museu de Porto Alegre tem tudo isso para que a comunidade possa conhecer a sua história, como era a sua vida, e, de alguma maneira, é uma riqueza que a cidade tem. Porque museu não é, como muitos pensam, em depósito de coisa velha, não é um depósito de coisa antiga, que é um descarte. O que se faz com isso? Tudo o que está ali no museu, em qualquer outro museu, tem uma relação com uma época, de como as pessoas se vestiam, a alimentação, de como era a vida naquele tempo. As fotos também registram isso. Mais recentemente, por exemplo, houve uma obra na catedral aqui em Porto Alegre, na Igreja Martins, para fazer ali uma sustentação de alguma parte necessária, e foram encontradas ossadas. Ora, essas ossadas tinham mais de 200 anos, cerca de 250 anos. Então, esse material todo foi recuperado, está hoje depositado em parceria com a PUC, no Museu da PUC, e a PUC está fazendo estudos específicos, a partir de partes, micropartes dessa ossada, para fazer uma avaliação não só genética, mas também qual era o tipo de alimentação da época, eventuais doenças existentes na época, e assim por diante. Então, esses fragmentos do passado nos dão hoje luz para a solução até de problemas do presente. E já que o museu conta, então, a história de Porto Alegre, nada mais justo do que a gente contar a história do museu. E hoje ele está sediado num local que foi construído para sediar uma chácara, entre 1840 e 1850, não é mesmo, diretor? Sim, a história do museu é muito interessante, porque, é claro que ela começou a ser discutida, basicamente, nos anos 40, a partir do Bicentenário de Porto Alegre. Na verdade, o coordenador do Bicentenário, na época, de alguma maneira, deu a ponto de partida para o museu, porque propunha, na época, que fosse feito um museu de imagem e do som para Porto Alegre, isto é, tivesse um local onde pudesse guardar a imagem e a fala, os depoimentos das pessoas, das lideranças da época. Claro que, tecnologicamente, nós temos que pensar que, nos anos 40, não tínhamos os sistemas e as facilidades de agravação, armazenagem de hoje em dia. Mas ali foi o ponto de partida, a comemoração dos 200 anos de Porto Alegre. Agora, estamos a comemorar, no próximo dia 26, os 250 anos de Porto Alegre. Estamos acrescentando mais meio século àquele momento da discussão do museu. É bem verdade que, depois, adiante, como o Estado acabou criando o Museu Hipótese, o Museu Hipótese da Costa, praticamente preencheu essa lacuna que havia de museu da imagem e do som. Então, o nosso museu, embora essa era a expectativa inicial, veio a ser criado, a bem da verdade, em 1979, pelo então prefeito, Guilherme Sousias Vilela. E instalou ele, ali na Cidade Baixa, provisoriamente, enquanto houve a restauração do que é chamado Solar, o Museu, o nosso prédio atual, e que levou quase três anos para ser recuperado, reestruturado. E apenas em 1982 é que o museu se mudou para esse espaço, onde está até agora. Agora, a história em si, do prédio, também é bom fazer um comentário, Vanessa, porque, já bem, estamos falando de 1845, o início da construção desse casarão, ou do Solar, Lopo Gonçalves, como é conhecido. e foi concluída a construção em 1953. Portanto, foram oito anos de construção. E foi construído para ser a espécie de residência da família de Lopo Gonçalves. Hoje, a gente diria a chácara, porque o Lopo Gonçalves era um cidadão português, bem sucedido, tinha loja de tecidos em Porto Alegre, acredito que aqui, na altura da hoje, Avenida Independência, pouco depois, ali, ou próximo à Santa Casa, e ele adquiriu essa área, a área, na verdade, era bem maior, uma grande área, que chegava até ali o Parque da Redenção, que todo mundo conhece, nosso grande parque da cidade. Então, tinha uma área muito grande, inclusive, no passado, por uma época, foi construído e foi mantido um muro, uma espécie de contenção de segurança de Porto Alegre, que pouca gente sabe que houve, mas não há hoje resquício algum, nem um preço que poder ter para contar essa história, infelizmente. Mas aí, quando o município, o prefeito Vilela, à época, adquiriu, enfim, a casa, o solar, do Lopo Gonçalves, já estava bem deteriorado, porque no início, sim, o Lopo Gonçalves morou com a sua família, quando faleceu, alguns anos depois, uma das filhas ficou morando, casada, até meados do século passado. Portanto, passou o seu ano ao século XIX e parte do XX sob o controle da família. e lá pelos anos de 1950, essa área foi vendida para um advogado de Porto Alegre e finalmente passou para uma associação conhecida como SACE e que não teve condições de fazer a manutenção. Ao final, chegou até a haver ocupações e o espaço ficou muito degradado, mas foi recuperado, como disse, entre 80 e 82. Lembrando que Lopo Gonçalves, estamos falando do século XIX, tinha também escravos, então há toda essa pesquisa, tudo isso está registrado ali no museu. Se não me falha a memória, ele tinha 16 escravos, não, naquele pior sentido possível que trabalharam com ele ali na fazenda, vamos dizer assim. E há outra parte da história, Vanessa, muito importante, que o que é hoje o Riacho de Lúvio, que todo mundo conhece ali na Avenida Ipiranga, originariamente não era ali que desaguava. Isso aí foi um corte feito nos anos 70, se não me falha a memória, porque, na verdade, o rio escorria de fronte onde é o museu. Na verdade, construiu ao lado do rio que alguns chamavam o rio da margem, não é isso? E o rio da margem passava, quem conhece Porto Alegre, margeando por trás, ali onde está a ponte dos açorianos, a ponte de pedra. Muita gente vê uma ponte, hoje tem uma praça ali, muito bem recuperada, trabalhada, mas como assim, tem uma ponte de pedra, não é? Teve até uma elevada ali da Borges, ali embaixo. Por quê? Porque ali passava o rio, que era o rio da margem, e ele desaguava ali atrás. Depois foi canalizado e denominado o reaço ilúvio, não é? Então, também tem essa história e o morador se deslocava ali do solar Lopo Gonçalves, de carroça, na época, ou até mesmo de pequeno barco, com remo, até se deslocar às proximidades da cidade, ali onde hoje passa a Borges de Medeiros. Diretor, e o senhor mencionou, então, que o museu, ele abriga os fragmentos do passado, mas e quanto ao futuro, né? Quais são as expectativas, os planos para o museu? Bem, tem um pequeno ponto que eu queria destacar, que, portanto, em 1882 foi feita a restauração do museu, ele foi tombado, ele é patrimônio histórico, não é isso? O terreno todo ali ocupado é considerado sítio arqueológico, portanto, qualquer intervenção de obras no museu requer estudos especiais, especializados, aprovação dos órgãos de controle, como é o caso do IFAM, e no município, na Secretaria Municipal de Cultura, nosso secretário Gunther, e o diretor de patrimônio, o diretor Nelson Boeira, precisa aprovação também da EPAC, portanto, nenhuma intervenção pode ser feita sem o controle adequado. Mas o museu, é claro, o prédio, de tempo em tempo, na verdade, precisa manutenção contínua, mas geralmente ali se faz uma reforma, depois fica um tempo aguardando uma nova intervenção, então houve intervenção de reforma em 2004, por ali, que foi até 2007, depois nós tivemos uma arrumação no telhado em 2016, mas hoje o prédio está necessitando de uma intervenção maior para recuperar toda a infraestrutura do telhado abaixo, inclusive a rede elétrica que não suporta hoje a necessidade de instalação, por exemplo, de climatização necessária para a preservação do acervo. Então, em função disso, posso falar então dos projetos. Nós estamos trabalhando com a produtora cultural, a Cida Cultural, um projeto de restauro completo do museu e ainda até o final do mês esperamos enviar a primeira parte do projeto de incentivo à cultura da Lei Rouanet, Lei Federal, para podermos resolver o problema da manutenção da infraestrutura, mas também a modernização do museu para poder fazer com que as exposições daqui para frente ou futuras tenham também a incorporação das novas tecnologias tornando também atraente e mais comunicativo para a população. Paralelamente a isso, enquanto estamos trabalhando nisso, já estamos nos preparando para desenvolver o que nós chamamos de projeto educativo patrimonial ou pedagógico para trazer as escolas ao museu que já se fazia isso anteriormente e também numa segunda fase elevar o museu às escolas e às comunidades, especialmente praças, vilas, para permitir que a população que não tenha condição de chegar no museu o que gera algum custo de deslocamento, tempo, então a gente pode levar o museu à comunidade através, por exemplo, de um veículo com exposições e elementos audiovisuais que permitam transmitir uma informação base para toda a comunidade. nós vamos também agora pré-abrir o museu à visitação temporária porque está fechado desde o início da pandemia e vamos suspender depois, daqui uns 20, 30 dias novamente para a instalação das exposições principais que estamos trabalhando, uma delas é contando a história das ruas de Porto Alegre com texto e com vídeo inclusive lembrando que várias ruas de Porto Alegre tiveram ou tem nome de mulher e sempre foram nome de homens generais coronéis políticos mas algumas ruas foram dedicadas a mulheres que tiveram destaque que eram valor então quem for essas mulheres só foi a contribuição delas estamos aí na semana do dia internacional da mulher é bem oportuno que a gente possa recuperar a história da mulher na vida de Porto Alegre um lado e o outro lado a gente quer também recolher um pouco das histórias que se contam de Porto Alegre talvez mais assim no sentido daquelas coisas que as pessoas contam como fatos que fossem verdadeiros mas que eventualmente não passam de criatividade sobre Porto Alegre então nós chamamos das lendas de Porto Alegre também queremos fazer ali um pouco desse trabalho e neste caso das lendas de Porto Alegre também apresentações teatrais para os estudantes para as escolas que nos visitarem no museu e já que estamos preparando para reinstalar ali na parte externa do museu Vanessa uma obra do Vasco Prado em bronze que é denominado Égua Bebendo Água maravilhosa trabalho em bronze que naturalmente vai enriquecer mais ali o museu e sem deixar de receber a comunidade para visitar e conviver com a natureza abundante o museu está numa área de quase meia vitária bem no centro podemos dizer de Porto Alegre na cidade baixa rua João Alfredo 582 tem que anotar um número fácil de chegar e ali tem natureza tem pássaros em abundância e tem um espaço extraordinário para fazer piquenique as pessoas podem conviver durante o dia tranquilamente ninguém paga para entrar no museu o acesso é livre esse é um ponto também importante e o pátio nós vamos trabalhar ali oficinas e toda uma vivência para que as crianças especialmente urbanas tenham uma noção um pouco do que é o contato com a vida na origem a vida terrestre a natureza original e ao final despertá-la para o valor humano e também para o valor patrimonial para que as crianças de hoje sejam defensoras do patrimônio no futuro diretor Vicente já que a gente chega então ao final do nosso programa eu quero que o senhor deixe o seu recado a sua mensagem de aniversário para a capital então que completa 250 anos e também nos dissesse onde buscar mais informações telefone site onde buscar mais informações sobre o museu então as pessoas que querem conhecer o museu podem acessar nosso site isso estamos atualizando e nosso site oficial que é www.portoalegre.com.br na verdade museu de portoalegre.com.br que está momentaneamente fora do ar mas que nós vamos reativar rapidamente por um problema técnico que houve desconhecido ainda mas também pode ser acessado através do site da Prefeitura pode encontrar lá a informação de acesso ao museu as pessoas que ah devo dizer que o museu com seu acervo recebe dezenas centenas de pesquisadores não é isso? o pessoal que está estudando fazendo mestrado doutorado o pessoal que está escrevendo um livro pessoas que querem de alguma maneira complementar alguma obra incorporar alguma coisa num projeto de teatro enfim então quem precisa de uma pesquisa fotográfica ou arqueológica obviamente faz contato conosco a agenda a gente pesquisa inicialmente se tem o material entendo a gente marca a agenda e cada um vai lá e completa a pesquisa que deseja esse é um ponto importante e quem também quiser contatar o museu pode ser pelo telefone Porto Alegre é 51 32 89 8275 ou por e-mail também é fácil museu arroba smc significa a Secretaria Municipal da Cultura smc .pref com f coa .com.br não é isso? encontra também é fácil hoje quando tem acesso à internet ali pesquisa museu de Porto Alegre facilmo de achar não é isso? e eu queria colher essa oportunidade para dizer que quando o prefeito me convidou para assumir a direção do museu me indicou algumas coisas que ele considerava relevante primeiro reestruturar restaurar e modernizar o museu ponto um que nós estamos trabalhando dois colocar o museu dentro dos 250 anos de Porto Alegre e olha a coincidência o município faz aniversário no dia 26 e o museu faz aniversário no dia 13 de março portanto neste domingo que nós estamos chegando e a terceira coisa é também que o museu não seja visto apenas como uma coisa de bairro ele é importante para toda a comunidade de cidade de março a comunidade colabora participa protege coisa boa fantástica a colaboração dos moradores e dos comerciantes da região mas ele é um patrimônio do município então o prefeito quer que o museu seja acessível a todos os cidadãos de Porto Alegre seja porque se desloca o museu ou porque o museu vai ter que chegar aos cidadãos então esse é o nosso trabalho agradeço imensamente a oportunidade de expor isso para a nossa comunidade então Vicente Bogo diretor do museu de Porto Alegre Joaquim José Felizado parabéns pelo museu então muito obrigada pela sua participação o Trajetórias fica por aqui mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara através das redes sociais muito obrigada pela sua companhia e até a próxima Tchau 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 Tchau